Vamos lá para o outro vídeo, esse cartão meu aí é do paraguaxes e ele de 1 em 1, de 1 minuto em 1 minuto ele apaga, então eu sou obrigado a fazer outro vídeo para vocês continuando essa história. Aqui é a mica, certo? Então eu pensei que tinha defeito grave aqui no micro-ondas, mas isso estava funcionando, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó, coisa que ele roda bonitinho, ele pega bonitinho, você desligou, cancelou, né, então isso tem que cancelar para você ir para outra operação, você pode marcar aqui o diminuto, ó, isso mostra que o comando dele está bom, né, a membrana está boa, aqui ó, vocês veem que a gente já desliga na hora, pode pôr em qualquer função, arroz, ó, beleza? Aí você tem que desligar, lógico, ó, zerar para ir para outra função, você pode pôr, é, hot dog, né, aí você vai ligar e vai dar 50 segundos, certo?